Um homem de 42 anos foi parar na delegacia por posse ilegal de arma. Ah, encontrou com o sargento. Ontem à noite, em Chácara, na Zona da Mata. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar fazia ronda pelo bairro Figueiras, em Juiz de Fora. E recebeu denúncia sobre um homem que estava andando armado pelas ruas da cidade de Chácara. Os militares foram à casa de Nélio Venceslau de Oliveira Paula e esperaram ele chegar. E encontraram o revólver calibre .38 e também munição. A arma está com o registro vencido desde 2016. Nélio disse aos policiais que é agente penitenciário. Mas eles descobriram que ele tinha sido demitido há alguns anos. Ué, mas se ele foi demitido há alguns anos, então não é agente mais. A arma, munição e o registro foram apreendidos. Mas você vê, o cara finge que é agente penitenciário porque já foi agente penitenciário há anos atrás. Tá vendo? Não dá certo.